Muito, 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 muito Muita decora, dois trago bota Hoje é pra beber, ninguém se borra Isso muda, é louca, idiota, barulhento E assim vamo embora Mata os tumbo, agora Essa miúda é maluca Essa miúda é sonhada Essa miúda é sonhada Vai, vai, que lhe mata seu suco Vai, vai, que lhe mata o canacho Vai, vai, que lhe mata seu pêngua Vai, vai, que lhe mata Vai, vai, pra lhe dar bem na boca Vai, vai, pra lhe dar bem na boca Vai, vai, valida bem na boca Vai, 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 mal dá che Mamón é meu Paldá che Paldá che Paldá che Chá to si ta percê chocolade Batalhante na tachá empate Talhe mata le suci lavati Talhe tirará canasta não tá percebê Talhe mata le suci ao suco bebê Estopa ela, ê ê ê ê ê ê ê ê Toma, eu sou mulher buca Vai vai, pálida bem na boca Pálida bem na boca Vai vai, pálida bem na boca Pálida cheia, vai Essa miúda no boda é armada, é maluca Mas que lhe mata sou suco Essa miúda no boda é armada, assanhada Mas que lhe mata canasta Ora quem tem nego eu vou de lá Ora rijo molho eu vou ficar Ela é armada, rainha do boda Mas como que louca, boca queimando Ai, é o Johnny barulhento Essa miúda é maluca Essa miúda é sonhada Essa miúda é maluca Essa miúda é sonhada Vai vai, que lhe mata sou suco Vai vai, que lhe mata o canasta Vai vai, que lhe mata sou pengua Vai vai, que lhe mata Vai vai, pálida bem na boca Pálida bem na boca Pálida bem na boca Pálida bem na boca Pálida cheia, vai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma